Música 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 Somos o Pedro do Miguel, estamos sempre prontos para o próximo a te dar Venho Jesus em primeiro lugar, Carro, Forte, Toragem e Irão Somos o Pedro da Salvação, o grupo Miguel da Tração Vem pra mim caê você também Vem pra mim caê você também Ai... A Caterna é um dos dois salários... Ai... Ela é mais ósseo que ela... Ela é muito pior... A gente não... A gente não... Obrigada... Ahh... O que... Deixa eu não ter! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! De volta! Puxa em novo! 1, 2, 3! Passa em novo! Passa em novo! Passa em novo! Vamos aqui! Vamos! Canteiria de novo! Os idosos! Os idosos do mesmo! Relevo! Esse nesse nossorices. Caçou! Tchau!